Se quebrasse os pratos, eu comprava outros Se quebrasse os copos, eu comprava de novo Se quebrasse o iPhone 7, eu te dava iPhone 8 Mas meu coração, eu só tinha um E você pisou, ele se quebrou Não venha me chamar de amor Agora com a mão congelou E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o céu Não me deu nenhuma estrelinha E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o mundo Não me deu nenhuma terrinha Por isso eu te tirei na minha vida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se quebrasse os pratos, eu comprava outros Se quebrasse os copos, eu comprava de novo Se quebrasse o iPhone 7, eu te dava iPhone 8 Mas meu coração, eu só tinha um E você pisou, ele se quebrou Não venha me chamar de amor Agora com a mão congelou Agora com a mão congelou E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o céu Não me deu nenhuma estrelinha E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o mundo Não me deu nenhuma terrinha Por isso eu te tirei da minha vida E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o céu Não me deu nenhuma estrelinha E esse coração gelado Já foi friozinho na barriga Você me prometeu o mundo Não me deu nenhuma terrinha Por isso eu te tirei da minha vida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Por isso eu te tirei da minha vida Tá bom Já foi Tá bom